Amiga, eu tinha marcado sair com ele. Aí ele falou assim, você importa de eu ir com o carro da empresa? Não der problema pra você, pra mim tá ótimo. Marcamos sete horas aqui na porta da minha casa. Eu saí na porta. Cadê? Eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Amiga, só vi uma funerária parada na porta. Eu falei, gente, morreu alguém na rua. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, onde você tá? Você deve estar na rua errada. Ele falou assim, tô, tô aqui na rua tal. Eu falei, vou sair. Amiga, quando ele sai, ele sai de dentro da funerária. Amiga, nisso, os vizinhos todos saindo. Tava na porta da minha casa e falou, Ariane, morreu. Peguei e entrei logo no carro. Ele falou assim, se você quiser abaixar mais o banco, pra ninguém te ver, você pode abaixar. Ele falou, aproveita e descansa. Eu falei, amigo, você mandando eu descansar dentro de uma funerária. Eu falei, se eu botar a mão no peito aqui, você pega e me enterra, né? E o nome da funerária é bom, descansa.